Ah Pega a visão da viagem A mãe dela só reclama me chamar de vagabundo Diz que quando a filha dorme eu desço lá pro furgul-se Eu vou fazer o que? Se na madruga eu tô à toa Vou fazer o que? Se eu tô de nada é à toa Elas gostam do papai porque papai bota cota, 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 cota com força Vou fazer o que? Se na madruga eu tô à toa Elas gostam do papai porque papai bota cota, cota, cota com força Vou fazer o que? Se na madruga eu tô à toa, vou fazer o quê? Se eu tô de nova é à toa Final de semana é baile de favela, a mãe dela não sabe de porra nenhuma Final de semana é baile de favela, a mãe dela não sabe de porra nenhuma Nem precisou de pedir, ela veio por cima da pirata Nem precisou de pedir, ela veio por cima da pirata Só quer comer minha filha, esse mau elemento Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na invocação, né? A mãe dela só reclama me chamar de vagabundo Diz que quando a filha dorme eu desço lá pro furdunço Eu vou fazer o quê? Se na madruga eu tô à toa, vou fazer o quê? Se eu tô de nova é à toa Elas gostam do papai porque papai bota cota, 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 cota com força Vou fazer o quê? Se na madruga eu tô à toa, elas gostam do papai Porque papai bota, cota, 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 cota com força Vou fazer o quê? Se na madruga eu tô à toa Vou fazer o quê? Se eu tô de nova é à toa Final de semana é baile de favela, a mãe dela não sabe de porra nenhuma Final de semana é baile de favela, a mãe dela não sabe de porra nenhuma Nem precisou de pedir, ela veio por cima da pirata Nem precisou de pedir, ela veio por cima da pirata Se na de aí Se na de aí Se na ferminha é só